Bom dia senhores, vocês estão bons por aí ou não? Tudo certo? Pessoal, estou aqui na primeira área onde foi plantada a nossa soja, tá? Dos 260 alqueires que a gente plantou esse ano Essa área tem 41 alqueires, tá? Ou 99 hectares mais ou menos E ela foi plantada no dia 5 de outubro, tá? Ela está com 60 dias Então, bora para o vídeo, vamos dar uma olhada nela aí Vamos vistoriar ela junto, né? Ver se tem percevejo, como é que está o fechamento de linha Se a planta está saudável, tá bom? Bora! Agora é 6 da manhã, né? O sol ainda não saiu Se saiu, está escondido lá Na verdade, ele já saiu já, né? Faz uma meia hora Está amanhecendo às 5h20, mais ou menos Nesse horário Mas está meio nubladão Está com previsão de chuva E eu estou aqui andando Para poder fazer uma vistoria na roça No geral, está muito bonita a roça Mas, mais, mais, né? Mas podia estar melhor O que eu estou vendo aqui, né? Olhando ela Vendo todos os anos Essa roça já está com 60 dias E a gente Tem lugares que ainda não fechou, né? Tem algumas manchas de terra Que nem vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui é uma mancha de terra Mais fraca Aí aqui Já é Uma terra melhor, né? Mas ela ainda, mesmo assim, não fechou Está vendo? E isso aqui é devido a um estresse Que teve quase uma semana de sol De temperaturas aí de 40 graus, tá? Então a gente consegue identificar Que acabou afetando ela Ela estressou Achou que ia morrer E ela soltou vagens e flores, ó Está vendo? Aí ela parou o vegetativo dela E foi para o reprodutivo Então a gente vai aplicar um produto aqui Que até me mandaram de teste Que disse que é para ela voltar Para o vegetativo, tá? Porque essa soja aqui é 6700 É uma soja de porte muito alta E ela está baixinha, né? Ela está aí com uns 60 centímetros Mais ou menos Pessoal Já identifiquei que tem Percevejo, tá? Porque a gente já tem vagem, né? Então os percevejos já estão Andando pelas plantas Tem ovinhos também, ó Então vai vir uma ninhada Ó Tem bastante ovinho, ó Vai vir uma ninhada nova De percevejo A gente tem algum certo tipo De deficiência também, ó Aqui ainda não foi aplicado nada, tá pessoal? Nada Só foi feita a dessecação entre linha, né? Antes do fechamento E até então A gente não aplicou Nada Olha o ranjão Onde está lá, ó A porteira estava fechada Com o cadeado E a chave está com o Fernando Olha o que era Querendo pegar eu já Aqui a gente tem uma fita Ó Filho da puta Trombar em mim Que ele vai virar churrasco Ó Percevejo Adulto Então no geral Tá bem bonito Tá Tá bem bonito mesmo Dá uma telefonada nele Ele vai vir Só Percevejo Suicida, né? Você viu? Ele estava em cima da folha Ele pulou pra baixo Pra gente não ver ele Ele escuta um barulhinho Ele pula Os fiotinhos do quero-quero Deve estar por aqui E aí, pessoal O que vocês estão vendo Aqui dessa soja? Deixa aí nos comentários Pra nós Aí, bicho A sorte é que Seu presente está lá longe Bom, esse ano está chovendo bem Só que ao mesmo tempo Está dando umas ondas de calor Com isso daí Acaba afetando a soja Do mesmo jeito Chuva demais Calor demais Não é um negócio equilibrado Mas, pelo menos Está chovendo, né? Então não tem muito Que reclamar E nem Nem muito o que fazer Tá chovendo Deixa chover E vamos ver o que que dá, né? A soja Deu essa parada É nítido ver isso daí Essa roça com 60 dias Já era pra estar totalmente fechada E mais alta Mas a gente vê Que ela deu uma segurada Nesse vegetativo, né? Era pra ter crescido mais Já era pra estar com uns 90 centímetros aí Tranquilamente Foi feito cobertura de potássio Nessa área também, né? Uma coisa que a gente já não fazia Há mais de três anos E O que a gente consegue ver É isso daí, né? Percevejo Fungo ainda não tem Né? Porque tá dando Dá chuva Mas tá dando bastante calor também Agora Hoje Tá marcando mais chuva Né? Tá marcando chuva Na verdade Pra semana inteira Mas poucos milímetros Por dia Mas pode ser que emende Venha bastante Então a gente vai ter que aguardar Pra ver o que vai acontecer Com essa área aqui Né? Eu volto aqui pra atualizar vocês Daqui a mais uns 15 dias Né? Vamos fazer umas aplicações agora A gente vai aplicar Brades risóbio e Azul spirillo, né? Via foliar Via alto Antes dela fechar Pra melhorar a parte de De micro-organismos no solo Tá? E depois a gente vai fazer As aplicações normais Que a gente faz Que é o óleo de ninho O extrato pirulinhoso Né? Todos esses produtos Que a gente tem lá na MDO Que a gente já utiliza aí Há mais de 4 anos Tá? E além disso Tem um produto Que me trouxeram ali Que também é natural E que a gente vai aplicar Nessa roça aqui também Que diz que ele faz A planta voltar Né? Se ela sofrer alguns estresses Faz ela voltar A seguir o ritmo normal dela Né? O ciclo Então a gente vai ver Se funciona nessa área Fazer uma aplicação Pra ver se ela para Um pouco o reprodutivo Volta pro vegetativo, né? E depois Conclui o ciclo dela Tá? Porque o que eu consigo Identificar aqui É isso aí que eu falei Pra vocês durante o vídeo Pessoal, aqui já na segunda roça Aqui é uma roça De 50 hectares, tá? Então aqui a gente tem A Zeus implantada Nós já temos Percevejo também Tá? E ela sofreu a mesma coisa Que a outra lá, tá? Ela tá bem carregada De vagens embaixo Tá soltando bastante Canivete Tem percevejo ali Tem caramujinho Tem muita flor ainda, né? Que ainda, na verdade Era pra estar soltando agora E elas tem quase A mesma idade, tá? Tem diferença De dois dias De lá pra cá Essa parte aqui Que vocês estão vendo Não sei se no vídeo Vocês conseguem ver, né? Ela é um verde mais escuro Então aonde tá verde mais escuro Até ali naquela curva É Zeus Dali pra baixo É 67 De lá Da onde termina o verde escuro Também é 67 Pra cima E do lado de cá É 67 Só tem um bag De semente aqui De 5 milhões De sementes De Zeus Vocês veem aí A quantidade Que dá 5 milhões De semente Ela tá muito bonita, né? Tá muito Essa aqui Ela fechou melhor já Que essa aqui O ciclo dela É mais rápido também, né? É uma planta De porte mais baixo Olha o tanto De percevejo Tem aqui Ó Tem 4 Só numa planta Só Então Isso já é um sinal De que Não pode esperar muito Na aplicação, né? Aqui já tem que Dar uma pancada nele Senão eles vão causar prejuízo Ó Aqui é 67 A 67 tem uma coloração, né? Um verdinho mais claro Essas folhas novas Que vem por cima, né? A Zeus É esse verdão Mais escuro aí E o tamanho das folhas Também são Um pouco diferentes, tá? A 67 tem uma folhona Mais Mais larga, né? Aqui ela tá mais atrasada Tá vendo? Ela começou a soltar A canivete agora Diferente da primeira lá Que eu acho que Adiantou mais Então aqui ela tá No ciclo dela normal, né? 60 dias Tá florando E Vai começar a soltar Os canivetes Algumas já soltaram, né? E outras não Interessante, né? Pessoal Dá Nesse rumo aqui, ó Deve dar uns 5 quilômetros Vamos falar aí Tá? Uma roça da outra E Lá tá bem mais adiantado E a mesma variedade, tá? Então Lá também pegou A mesma quantidade de chuva Não tem diferença de chuva Daqui pra lá E ó o tempão, ó Formando Tá marcando bastante chuva, né? Vamos ver Apesar que Sexta, sábado e domingo Deu Deu bastante sol, né? Então A planta Acabou Gostando disso, né? Porque tinha ficado Quase uma semana chovendo Então Precisava do sol Só que o sol que vem Tá vindo muito quente, né? Então foi Temperaturas acima De 30 graus aí 32 34 E aquele sol Escaldante Aquela coisa quente Que queima mesmo Inclusive eu fui andar de moto Esse final de semana Voltei com os braços Tá tudo queimado, né? Teve um lugar lá Onde a gente andou Sem a jaqueta Queimou bem Pensa num Num calorzão E tá aí, pessoal Segunda roça Tá? Num padrão bonito Mas não tá do jeito Que tinha que estar a planta, tá? É isso que eu tô tentando Explicar pra vocês Desde o início lá A gente Como a gente acompanha, né? A variedade da soja A 67 A zeusa É o primeiro ano Que a gente planta, né? A verdadeira Então eu ainda não tenho Muito parecer dela, né? Mas a 67 Já faz uns 4 anos Que a gente planta Então a gente sabe Que ela já deveria Tá muito maior Que isso daqui, né? Ela cresce bastante Pode ser também Um pouco, né? O calor E pode ser um pouco O excesso de chuva Durante muito tempo Que causa vários tipos De estresse, né? Estresse por calor Estresse por Muita quantidade de água E também pode ser Porque a gente mudou Um pouco a quantidade De semente A gente sempre planta Com 12.8 E dessa vez A gente colocou 14, tá? Então mais plantas, né? Mais competição E às vezes ela Ficou num porte menor Mas eu acredito Mais no calorzão Que deu Que ficou quase 10 dias aí De muito sol quente E ela chegou Dar uma murchada, sabe? Querendo quase morrer Pra depois Voltar, né? Então agora Ela tá com muita Reserva de água Aí Vamos ver o que Que vem pra frente A gente tem que Tá passando direto E acompanhando Não tem muito O que fazer, né? Então agora Vai fazer as aplicações De inseticida Fungicida Vamos utilizar O óleo de melaleuca Aqui também Primeiro ano Que a gente vai utilizar Ele na soja A gente utilizou No sorgo Funcionou bem Então agora A gente vai fazer O teste na soja E o óleo de ninho Extrato pirolenhoso O óleo de alho Já foi passado Que é o primeiro fungicida Que foi aplicado Junto com os herbicidas E melasticana Que a gente usa Em todas as aplicações A soja tá desse lado aí Tá vendo? Que eu acabei de mostrar Pra vocês Aqui a soja do vizinho Pra vocês verem Que a dele também tá No mesmo batidão, né? Inclusive Teve uma fita bem feia Ali que eu acho Que deve ter virado O pulverizador aqui, né? Queimou bastante ali Com fungicida Então aqui ele fez Espalhado de milheto Fez tudo aqui, né? Fez adubação na base Que é o manejo convencional Se vocês estão acostumados E você vê que o porte dela Não tá tão alto também Ela foi plantada uns Ah, uns 10 dias Depois da nossa ali Tá? Então, tipo assim A nossa nasceu A dele tava sendo plantada Né? E a gente consegue ver Que também sofreu, né? Com Com o calor, né? Aqui é um bico, né? Só, né, pessoal? Porque a roça Vai tudo pra lá ainda Mas ela tá bem Bem pareia, assim Dá pra ver Ela não cresceu muito ainda Então, manejo convencional, né? Adubação na base Produtos químicos Tudo certinho Manejo natural Dá pra ver que a nossa Tá mais bonita, né? Tá mais vistosa Mas também é o primeiro ano Que ele planta nesse pedaço aqui, né? Então Não dá pra tirar muito parecer, né? A gente já planta muito tempo aqui, né? E vem corrigindo Há bastante tempo também Só que o que eu queria dizer É a questão do crescimento Da planta Devido a essa onda De calor que teve Tá? Então Tem que prestar atenção Nisso daí Porque pode causar, né? É Uma baixa produção Depois E aí a gente vai saber Não pode esquecer Não pode ter memória curta De que a gente sofreu esse calor Né? E a planta parou E depois veio muita chuva E depois veio calor de novo Né? Não é um clima estabilizado, né? Tem sol Tem chuva uma vez Duas vezes por semana Ou Né? Que fosse uma vez Cada 15 dias Chuva boa Mas o calor em excesso Também atrapalha demais Tá? Realmente Dá pra ver, né? Porque essa 67 aqui Eu tô achando não Eu tenho certeza Que ela tinha que estar bem maior Pessoal O tempo de eu sair lá Da segunda roça Pra chegar na terceira aqui Já começou a chover Fez bastante calor Que nem eu falei pra vocês Sexta, sábado e domingo Deu uma pancada de chuva No sábado Mas foi uma pancadona E parou, né? E o sol de novo E agora mais água E hoje tá com cara Que vai chover Quase que o dia inteiro Pessoal E olha o tempão aí Falei pra vocês Que ia chover E choveu, né? E tá chovendo Tá choviscando A chuva vem vindo ali Não sei se vai dar tempo De terminar o vídeo aqui Mas essa aqui É a terceira roça Foi dessecado já Dessecado o milho Dessecado o Matinho que tinha no meio O fechamento de linha Então foi feita a pulverização Com herbicida De fechamento E ela também Tá muito bonita, né? Mas Também sofreu A mesma coisa Que as outras Que a gente viu, tá? Tem stand de planta Muito bom As plantas Estão saudáveis Mas essa aqui Tem chance De produzir mais Do que as outras Porque ela pegou O estresse Num estágio Ainda bem menor Então ela ainda Pode continuar Vegetando Agora que choveu A terra Tá muito molhada E aí vai chover De novo Daqui pra baixo Tá molhada Em cima Seca muito rápido Porque não tem Palhada Mas tá chovendo De acordo Vocês veem Aqui pessoal É a mesma variedade Mesma quantidade De plantas 14 plantas Por metro 6700 Tem um pedaço De 6410 Aqui Eu nem sei Onde o Fernandinho Colocou ela Porque esse ano Eu quase não acompanhei Eu tava na Alemanha Depois eu vou perguntar Pra ele Onde é que ele colocou A 6410 Mas a maior parte Da semente Comprada esse ano Foi tudo Do 67 Aí teve um bag Só de Zeus E eu acho Que uns 3 bags Só de 64 Porque não tinha Mais 67 Tá? Aí a gente tinha A semente Que a gente tinha Produzido A Agroeste 3730 Mas acabamos Nem plantando ela Colocamos Tudo semente Certificada Pra gente ver Se tem alguma diferença Que já faz Bastante tempo Que a gente tá Plantando a nossa Própria semente Não vimos Muita diferença Não, tá? O negócio É que choveu bem Nasceu bem E foi embora Mas também Tinha bem pouquinho Tinha só 10 mil quilos Não ia dar Pra plantar tudo E aí acabou Que a gente vai Entregar ela Como grão Né? E aí esse ano A gente salva De novo Se der uma Uma safra boa Uma semente De qualidade A gente salva de novo Aí vai salvar 67 Que é uma semente Muito boa Aqui pra nossa Região Valeu Pessoal Só dando um xerox Aí pra vocês Do que tá acontecendo Né? Pra atualizar Vocês no meio Dos vídeos Da Alemanha Que ainda tem Muito vídeo Até janeiro E não tem muito Que mostrar A não ser Mostrar pra vocês A soja Tá indo bem Tá bonita Mas tem alguns problemas Como sempre tem Todos os anos E vamos ver O que importa É na hora de passar A máquina É lá que a gente vê O resultado Que a gente vem fazendo É lá que a gente vê O que aconteceu Os estresses Se prejudicou Ou não E o manejo Todo que a gente fez Tirando isso daí Vocês sabem O nosso manejo Não tem adubação química Não tem adubação química Na base É só estéril De galinha mesmo Cama de frango Pó de rocha Já faz quatro anos E as pulverizações O menos químico possível Tá? Os herbicidas Ainda são utilizados Que não tem jeito Não tem o que fazer É... Fungicida A gente fez É... Não fez ainda Mas provavelmente Vai fazer um químico Tá? Aí foi feito Só o óleo de alho Que é um fungicida Mais leve Que é 100% natural E agora vai vir fazendo A aplicação de micro-organismo Que é o brados risóbio Azus perilo Via aéreo Via pulverização aérea Pra reposição do solo Esse ano A gente não vai fazer Aqueles micro-organismos Eficientes Que já fizemos dois anos Então agora A gente vai mudar Os micro-organismos E depois vai vir As aplicações De inseticida Óleo de ninho Óleo de pimenta Vai vir O óleo de melaleuca Que é fungicida O extrato pirolenhoso Que vai em todas As aplicações E o melácio de cana Tá bom? Valeu Até o próximo vídeo Tchau